O pessoal da prefeitura ter coragem de deixar o cachorro. Ó, dois cachorros. Olha que judiação. Morrendo de sede uma hora dessa. Olha aqui, acabaram de sair do veterinário, diz o rapaz. Olha aqui. Ó da onde que é o carro, ó. Olha que judiação. E a pessoa não tá nem aí. Isso aqui. No sol desse. E olha lá, ó. O bonito tá lá na sombra. Olha lá, ó. Olha lá quem que é que tá cuidando, ó.